A Urilândia é uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XX, quando a região começou a ser colonizada por famílias em busca de terras para agricultura e pecuária. A Urilândia foi fundada em 26 de julho de 1961, após ser desmembrada do município de Caiapônia. O nome da cidade é uma homenagem à esposa do fundador, dona Urina Soares. Inicialmente, a economia da região era baseada na agricultura de subsistência, com destaque para o cultivo de milho, feijão e mandioca, bem como a criação de gado de corte. Ao longo dos anos, a cidade de Urilândia passou por um processo de desenvolvimento e crescimento. Foram feitos investimentos em infraestrutura, como a construção de estradas, escolas e postos de saúde, visando melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, a cidade conta com festas e eventos culturais que celebram as tradições da região. Destacam-se a festa do Divino Espírito Santo e o tradicional Carnaval, que atraem visitantes de toda a região. A Urilândia também possui belezas naturais, como rios e cachoeiras, que contribuem para o turismo local e proporcionam lazer aos moradores. Atualmente, a economia de Urilândia se diversificou, incluindo atividades como comércio, serviços e agroindústria. A cidade continua a crescer e a se desenvolver, com a preocupação de preservar suas raízes culturais e o bem-estar de seus habitantes. Em resumo, a história de Urilândia é marcada pela colonização agrícola, pelo crescimento econômico e pelo fortalecimento de sua identidade cultural. A cidade segue em constante evolução, buscando oferecer uma boa qualidade de vida para seus moradores e valorizando suas tradições.